Glória a Deus, sabe qual é a minha oração por você nessa madrugada? É para que Deus segure em tuas mãos, eu sinto de pedir isso a Deus, para que o Senhor segure em tuas mãos, se existe alguém que se segurar na tua mão, ele não irá soltar por nada, esse alguém chama-se Deus, quantas pessoas ao longo da tua vida te disseram, pode contar comigo e num momento difícil te abandonaram, quantas pessoas ao longo da tua vida disseram eu estou contigo para tudo e quando você mais precisou essas pessoas te abandonaram, te viraram as costas nos momentos mais difíceis da sua vida, mas acredite, Deus ele nunca larga a mão de alguém, de um filho, quando ele segura, o Salmo 139 diz que se nós subirmos ao céu, ou seja, vivermos o melhor momento de nossa vida, Deus estará conosco, mas também diz que se nós fizermos a nossa cama no abismo, ou seja, se nós passarmos o pior momento da nossa vida, Deus também estará conosco, eu peço a Deus nesse momento em oração que ele segure na tua mão, ele vai te guiar, ele vai direcionar você, o Senhor te dará muita sabedoria e não importa, Deus sabe tirar você do vale, lembra do que diz o Salmo 23, Davi disse ainda que eu ande pelo vale, Davi não tinha medo do vale porque Davi sabia que Deus conhecia o final, Deus saberia tirar ele daquele vale, eu quero orar por você nessa madrugada com toda a fé do meu coração, a minha oração será essa, segura pai, nas mãos da tua filha, aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui, segura pai, nas mãos do teu filho, se Deus segurar na tua mão você não cai, e se você cair Deus te levanta, pode ter certeza, escreve aí nos comentários, seu primeiro nome vai ficar registrado na oração e a frase Senhor, segura em minhas mãos, pede isso a Deus aqui agora em oração, escreve aí, seu primeiro nome e essa frase Senhor, segura em minhas mãos, você que está entrando aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, saiba que Deus está segurando em tuas mãos, ele não vai deixar você cair, amém, eu quero dizer para você que a partir de hoje eu estarei orando pela tua vida, aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, tá bom, e eu quero te direcionar que nesse momento você se inscreva aqui no canal, é gratuito, o benefício é que depois que você se inscreve, minhas orações passarão a chegar no seu celular, tá certo? Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se, são três passos só, você clica aí abaixo na palavra inscrever-se, aí abaixo também você verá o símbolo de um sino, você clica e por último você verá a palavra todas, você clica também, somente isso, tá bom? Eu quero orar, e como eu estou falando aqui em vale, nós vamos orar o Salmo 23 nessa madrugada e depois prometa algo para Deus primeiro e depois para mim, depois você vai descansar o teu coração, você vai dormir acreditando, crendo que o Senhor vai tirar você do todo o vale, que Deus vai segurar na tua mão e Ele não te abandonará, amém, deixa eu orar pela tua vida nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido e nosso Pai amado, a tua palavra diz que aqueles que te buscam na madrugada ou na madrugada te encontram, por isso meu Pai, nesse momento que é um horário espiritual tão forte, nós entramos na tua presença e a minha oração Pai é para pedir a ti, segura na mão da tua filha, segura na mão do teu filho Pai, eles têm passado momentos tão difíceis, quem era para ajudar não ajuda, quem era para estar perto se afasta, existem momentos que ela tem se sentido muito sozinha, existem momentos que ele acha que não vai conseguir, porque a luta é grande Pai, o Senhor tem visto o que ele tem passado, o Senhor tem visto o que ela tem enfrentado, mas com a tua força ela vai sair dessa, com a tua força ele vai sair desse vale, o Senhor sabe como tirá-lo desse vale, o Senhor sabe como tirar a tua filha desse vale, Pai ajuda cada um deles, que quando meu Deus acabar essa oração, que toda aflição, angústia desse coração, seja meu Deus retirada, caia por terra e a tua filha ou teu filho sinta paz, aleluia, eu quero pedir a ti meu Deus, segure nas mãos dos teus filhos e os tire desse vale, desse momento difícil, com toda a minha fé, eu peço e eu acredito que o Senhor irá fazer isso, porque tu és Deus fiel, tu és Deus misericordioso, eu quero que todos que estão comigo aqui agora, todos vamos unir a nossa fé agora e vamos orar o Salmo 23 O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consola, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal pois teu é o reino poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém, diga glória a Deus o Senhor vai segurar na tua mão, ele vai tirar você do vale, amém ovelha querida, eu peço aqui agora todas as minhas ovelhas que estão aqui agora todas que me acompanharam em algum momento dessa madrugada antes de você sair, não deixe de fazer isso você vai tirar 5 minutos agora e vai fazer isso eu gostaria que você compartilhasse essa oração com 23 pessoas eu creio que em 3 minutos, 4 você faz isso e você vai fazer um bem para muitas pessoas que você não tem ideia e eu profetizo que cada bênção que você enviar agora através da oração voltará para a tua vida mais forte amém fique debaixo da bênção Deus está no controle de tudo eu já te disse que te amo hoje te amo ovelha querida um beijo que Deus te abençoe